Você canta bem? Você é talentoso, você é talentosa, você é o show em tudo que você faz? Então, pode vir aqui participar do meu canal no YouTube, vai que você explode, quebra tudo! Mais abençoado, vem, 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 porque hoje eu estou com... Não, nessa música não, Salaroli! Ninguém aguenta a brincadeira! Camille Zaccone! Aê! Ela não é uma Barbie, gente? É uma Barbie linda de Cristo? E aí, quantos aninhos? Tem 10 anos você? Tá de brincadeira, né? Não, eu tenho 17 anos. Meu, 17 aninhos! Qual o teu sonho? Meu sonho é ser cantora, claro, né? Meu sonho maior! Tu acha que canta bem ou canta mal? Eu acho que... A mãe gosta, tá bom! O pai... O importante é você não desistir do seu sonho. E aí, como é que o sonho realiza? Primeiro, Deus. Segundo, você tem que se especializar, se aperfeiçoar, ou então já nascer com... talento? Descansa! Quem te prometeu garante! Que isso, Brasil? Descansa! Quem te prometeu garante! Descansa! Esse mal não é pra morte! Bora vencer! Bora viver, Brasil! Olha, ela nos inspira! Cantando com sonhos que... É cover de Valícia Comaíça, gente! Arrasou! Você estuda? Sim! É boa de português ou matemático, nenhum dos dois? Ou química e física, Brasil? Eu gosto muito de matemática. Matemática? Será que ela sabe quanto é 2 mais 2? Será? Quanto, né, gente? 5x5? Ué, tô continuando aqui! 5x5 não sabe, Brasil! É 25! Tô dando cola! Que Deus derrame sobre você mil bênçãos, mil maravilhas! Canta mil graus aí, você queria? Mil graus! Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei! Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia! Camille Zacconi! Além de ser cantora, vai trabalhar com o quê? Tem que ganhar dinheiro, gente! Tem que ajudar a mãe, cadê a mãe dessa criança? Melhor que você perguntar lá no Poço Piranha! Maravilhosa! Como é que é o seu nome? Amanda Zacconi! Amanda Zacconi! Como é que é ter uma filha talentosa, linda? Ah, é maravilha! Você canta também? Só corinho de fogo! Solta um corinho de fogo aí pra gente! Divisa de fogo vai aonde que era, ele desceu na terra, ele chegou pra criar! Azeite tem que ter um são, ter autoridade pra ser campeão! Eita glória! Somos campeões da vida! Aleluia! Casar, ter filhos? Melhor não, né? É! Tem essa vontade? Sim! Agora não, Paula! É, agora não! Então ora aí! Gostou, né? Mas ora, pega a senha, vai trabalhar, vai estudar e pra fechar... Canta, Camila Zacconi! Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar... Eu sou Jesus, o Nazarene, já dei ordem pra acalmar o mar, você não vai parar...